Oi gente, aqui é a Tereza, Tereza Reads, e hoje eu tô aqui pra fazer o meu wrap up do mês de dezembro de 2016 Bom gente, dezembro foi um mês bom pra leituras, mas eu esperava que ele fosse muito melhor Eu acabei, tipo, demorando semanas pra ler livros relativamente curtos Então assim, foi bom, mano, foi Enfim Eu comecei o mês lendo duas graphic novels A primeira delas foi Bera Vol. 3 da Bianca Pinheiro Eu já falei sobre os dois primeiros volumes em algum outro wrap up desse ano Enfim, essa aqui é a continuação A gente vai acompanhar essa menininha que está perdida atrás dos pais e este urso que vai ajudá-la Eu amo essa HQ porque ela é cheia de referências ao mundo pop Ela é muito divertida e sarcástica É uma HQ que me diverte bastante, então eu adorei ler esse terceiro volume E a outra graphic novel foi Pílulas Azuis, do Frederick Peters Esse livro aqui vai falar sobre HIV É a história desse cara que não é portador do vírus, mas que vai namorar uma mulher Que é, que é soropositiva e enfim A gente vai acompanhar esse relacionamento dos dois E a gente vai entender muitas coisas sobre HIV Eu amei essa graphic novel aqui porque ela vai falar de HIV de um jeito muito normal Que é o jeito como a gente deveria lidar com isso E vai esclarecer muitas dúvidas É uma graphic novel autobiográfica, realmente é a história do Frederick Ele desenhou as coisas que aconteceram com ele E é uma coisa muito boa a gente poder ver como a medicina avançou em relação ao HIV E como o conhecimento sobre o vírus também avançou Que a gente não precisa ter medo, nem nojo e etc Que é o comum que acontece por aí Aí eu finalmente li o Sobê para Todos da Harper Lee Esse livro aqui vai ser narrado pela Scout Ela tem, no começo do livro, se não me engano, 7, 6 anos E ela vai ver o pai dela, que é advogado Defender um negro num caso jurídico aí no início de 1930 Esse negro foi acusado de estupro por uma família aí da cidade onde o Scout mora E a chance dele perder esse processo é praticamente 100% Só pelo fato dele ser negro E a gente vai ver o pai da Scout lutar contra isso Mesmo que seja uma causa perdida Ou que todo mundo olhe torto pra ele por causa disso É um livro sobre racismo É um livro maravilhoso Que eu amei Mas que eu demorei pra entrar, assim Primeiro porque eu tinha muita expectativa Todo mundo falava desse livro Todo mundo falava que era maravilhoso E aí eu fui lendo e no começo poucas coisas aconteciam Era mais a infância da Scout mesmo Com o irmão e com o amigo E eu tava tipo, tá, mas quando o negócio vai engatar Que eu quero saber E aí da metade pro final é basicamente o julgamento e etc E aí o livro me pegou E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que livro é esse? Claro, um clássico existe Um motivo pra isso, é um clássico Porque ele é muito bom Então eu gostei muito Acho que é um livro também bastante necessário Aí eu demorei 84 anos pra ler Ai, o final feliz Da Stephanie Perkins Esse livro aqui é o terceiro e teoricamente o último Da trilogia Garotos Em que as histórias não são, enfim, continuações uma da outra Mas os personagens de cada história aparecem nos outros livros Ah, ela sempre teve essa crush nesse menino Josh Um dia ela tá meio louca de remédio, se eu não me engano Alguma coisa que ela tomou E ela encontra ele na rua e fica tipo Josh, nossa, oi E crush, mozão E ele fica tipo, haha, que menina assada E aí eles nem que se apaixonam e vão começar a namorar Acontece que os dois são de Nova York Que mais estudam na França Nesse internato aí Que é o internato onde a Ana também estuda Do aniversário francês E aí vai ter essa coisa meio que De estudância E blá 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 Enfim Bom, eu gostei desse livro Não tanto quanto eu gostei de Lola Um pouquinho mais do que eu gostei de Ana Mas ainda deixou um pouco de desejar Gostei bastante do Josh Que é o nosso personagem principal Ele tem aspectos muito legais Ele é um personagem bastante interessante Mas não senti a mesma coisa da Ayla Eu acho que ela vive muito com função do Josh E aí a gente perde um pouco da personalidade dela Eu gosto muito do Melhor Amigo da Ayla Que aparece nesse livro aqui Também eu queria que ele tivesse mais destaque Ele tem síndrome de Asperger Então acho que ele ia ser um personagem super legal Pra aparecer mais vezes E a gente poder entender melhor E a gente escute melhor Mas ele entra em momentos específicos Que eu acho que foram um pouco desperdiçados Enfim Gostei É uma leitura gostosinha Mas não foi tudo isso Aí eu li antes agora da Glace Couto Eu não vou falar muito sobre a história Porque como é um conto de 10 mil palavras Ela é super rapidinha Eu tenho medo que alguma coisa Acaba se tornando spoiler Mas eu adorei a forma narrativa dele Que às vezes tá no presente Às vezes tá no passado Eu adorei o jeito como as coisas vão se revelando aos poucos E você vai juntando as peças também Aos poucos É um conto que Mesmo obviamente curto por ser um conto Você vai se sentindo Apegado aos personagens e etc Então eu realmente gostei bastante E li Para Cara Infinita Do Victor Almeida Eu acompanhei um pouquinho a escrita do Vic aí Mas só consegui ler ele inteiro agora Eu amei Amei todos os personagens Amei o jeito que o Vic escreve Amei essa história É... Enfim Eles moram no coração Nesses personagens agora Foi uma leitura rápida Mas que conseguiu Fazer aquele quentinho Que eu tanto gosto de sentir no coração Aí eu li O Mundo Amarelo Do Albert Spinoza Esse livro aqui na verdade é uma biografia Ele vai contar sobre as coisas que ele aprendeu Durante os anos que ele teve câncer E que ele passou Num hospital Para crianças com câncer Então é um livro meio que Autoajuda Mas é uma autoajuda Divertida E enfim Legal Eu tirei boas coisas desse livro aqui Acho que se você gosta desse gênero Você também vai gostar Aí eu li o quarto volume De The Land of Stories Beyond the Kingdoms Do Chris Colfer Esse livro aqui obviamente É a continuação da série Não tem jeito gente Eu amo essa série Eu sempre vou amar Eu amei que nesse livro aqui Eles saem desses mundos Do conto de fadas E vão para outros mundos Relacionados à literatura Então a gente vai Encontrar mais personagens Conhecidos ainda E ele sabe muito bem as referências Ele tem um humor sarcástico Maravilhoso Então assim Eu não tenho muito o que falar Sobre o quarto volume Só que eu amei Que sempre vou querer Continuar lendo essa série Mas se eu ainda não convisse vocês Por favor Leiam o primeiro volume De The Land of Stories Que vocês vão amar E aí aproveitando essa vibe Eu li os diáriozinhos Que vieram juntos Que ele tem sobre Enfim Outros personagens Dessa série De The Land of Stories O primeiro que eu li Foi The Mother Goose Diaries Que é sobre a Mother Goose Aqui é um diário dela Que é tipo uma velhinha Assim centenária Mais até E os momentos Que ela passou aqui na Terra Então é muito legal Porque vai ensinar a história Ela vai falar sobre momentos históricos Tipo o discurso Do Martin Luther King Ou então o Woodstock O festival de música De um jeito divertido E eu amei Porque eu imagino que Crianças lendo isso Conseguem aprender E se divertir E também tem esse livro aqui Que é Queen Red Riding Hood Guide to Royalty No livro do Land of Stories A Chabazinha Vermelha Tem um reino só dela Onde ela é a rainha E ela é super mimada E super engraçada Então aqui ela ensinando política E falando como você deve Tratar as outras pessoas E como você deve se portar Como rainha É claramente um livro Extremamente irônico E muito divertido E essas foram as minhas últimas Leituras de 2016 O que vocês acharam Comenta aqui embaixo Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever se ainda não Se inscrever Para receber essa caderninha linda Todas as semanas E também que todos os vídeos Que eu mencionei Tem link para compra Aqui no box de descrição Tá bom? É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau